Olá, amores! Abertura de caixa Avon, ciclo 17 de 2023. Isto mesmo, 17 de 2023. Eu fiz o pedido no primeiro dia da campanha. Eu finalizei, mas depois eu recebo. Ao finalizar meu pedido, disse que seria entregue em três dias úteis. E já estou aqui com a minha caixa que eu recebi hoje do ciclo 17 de 2023, Avon. Pois é, estava no Outlet essa capa para a mofada Disney da Minnie. Consegui pegar porque foi no primeiro dia. Vou pôr uma, essa aqui também da Minnie, duas, três, cinco, seis, aqui, aqui do Mickey. Foram três também do Mickey. Consegui pegar milagrosamente. Por isso que eu deixei o pedido para garantir. Segundo, aguardando receber no final da campanha. Mas, Dona Avon já me mandou logo três dias úteis, corridos. Aqui também do Outlet, essa touca metalizada por boletas. Peguei uma para mim. Bonitinha, não? Ah, brinde do Pivo, campanha 17. Essa garrafa de água, gente, que eu gostei, que é de um litro. Garrafa primavera. Aqui, ó, garrafa de um litro verde. Porque todas são de mil litros que eu tinha. Agora, essa sim, de um litro, é maravilha. É só eu tomar três vezes, três litros, pronto, de água. Estou hidratada. Gostei, amei, amei mesmo. E o brinde do Pivo, daquele, a garrafa de água verde. É o brinde do Pivo, campanha 17. Ciclo 17. E do ciclo 16, foi esse pote de café do Mickey. Grandinho, bonitinho, fofinho. O que mais? Ah, pedido de cliente. Esse Platinum, Renew Platinum, dia. Foi um dia. Esse noite. Graças a Deus, é Renew Platinum, é venda garantida. Ah, que tava no outlet, essa cinta de banho. Cinco notas, pro banho, né? Vamos ver o modo correto. Cadê? Tira esfoliante para banho. Tinha uma cliente que queria comprar. Nunca deu certo dela pegar. Sempre que eu ia fazer o pedido, dava falta. E dessa vez, tava no outlet. E já tem cliente, já tá vendido praticamente. Ficou super feliz, quando eu falei, consegui pegar a sua tira esfoliante para banho. Nosso Renewzinho, sabonete gel de limpeza parcial. Foram dois. E também as revistas. Casa e Estilo. Ai, de noite tá difícil de ler. Ciclo 17. E esta do ciclo 16. Ciclo 16 e ciclo 17. Casa e Estilo. Da revista Cosméticos Avon. Aqui é do ciclo 18. Casa e Estilo, ciclo 18. Revista Cosméticos Avon. Do ciclo 18. Morena bonita, maquiada. Do ciclo 19. Se abra para o que te faz brilhar. Far away beyond. Demont. Lançamento. E a revista da Natura. Espaço Natura. Do ciclo 18. Mais legível para ler. Com os artistas da novela das nove. 19. Natura Natal. Pois é, amor. Pois é, amor. Até a próxima. Tchau. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma